Qual que é a segunda batata que vai te permitir começar rápido, começar imediatamente? É a batata recheada cremosa. Uma batata recheada cremosa você consegue ter um resultado super significativo. Por quê? Se você pode utilizar o próprio fogão da sua casa, você consegue começar com o próprio fogão doméstico, utilizando o forno que a batata recheada é assada e você consegue colocar o seu negócio em ação, em atividades o mais rápido possível. Então não desprezem esses produtos, esses pratos. Por quê? O que você vai precisar? Um fogão. Provavelmente, tá? Provavelmente a maioria de vocês tem um fogão em casa. E você vai precisar da batata. Açou essa batata, recheou. Ó, pegou, colocou numa embalagenzinha dessas aqui, ó. Pronto, manda pro cliente. Uma batata recheada, você consegue começar. É importante que você tenha uma embalagem que seja no mínimo térmica. Por quê? O delivery, você vai produzir a batata. Quando você tira ela da produção, ela já começa a esfriar. Aí vai pra embalagem. Aí vai ter que colocar no sapinho. Aí vai pra mão do entregador. Aí o entregador vai montar na moto, vai levar pro cliente. O cliente vai pegar a batata, vai colocar na mesa. Aí vai pegar ketchup, copo, talher, não sei o quê. Mais uns 3, 5 minutos ali. Aí depois que ele vai pegar a batata e vai abrir. Imagina quanto tempo essa batata, qual a temperatura que essa batata não vai chegar ali. Então você tem que tomar cuidado. Se é um prato quente, é importante que ele chegue na melhor temperatura possível. Aí se você pode pensar, pô, então o que seria melhor? Embalagem térmica, tá? Nesse quesito aí. Agora, existem embalagens térmicas de N tipos de formato. Existem embalagens térmicas de isopor. E existem embalagens térmicas de papelão. É papelão com aquele é laminado ali.